Vitor! Fala tio Chico, tudo bem? Oi Vitor! Fala é Victor Televi, de Curitiba Oi Vitor! Tio Chico, vou tentar ser o menos prolixo possível, mais direto Tá bom Tio Chico, eu tenho 20 anos, sou estagiário de direito Ganho R$ 1.100 por mês E, tio Chico, eu sou bolsista na universidade Tenho bolsa de 100% com vestibular E estou indo atrás do meu sonho agora Que é comprar uma CBR 450 SR E, tio Chico, eu tenho uma filosofia pra mim mesmo Que é só andar com moto de 2005 pra baixo Eu gosto de moto antiga Gosto de moto velha Gosto de dor de cabeça Gosto de mexer com óleo, desmontar motor Gastar dinheiro com peça Show de bola E, tio Chico, não vem ao caso Mas toda essa bagagem que eu possuo Está me trazendo uma reflexão muito interessante Que é como as pessoas da minha idade Vem o mercado de moto hoje em dia Estão acostumados com eles Eu não tenho, não vivi essa época E eu até peço desculpa se a minha visão estiver equivocada Mas, na minha visão, o mercado Antigamente era mais diversificado Você tinha mais opções Tanto na baixa pra média cilindrada Mais opções de estilos Você tinha motos Encarenadas de baixa cilindrada Você tinha naked Mais agressivas de baixa cilindrada E eu vejo isso As trails, né Com a Falcon E com a Tornado Quando lançava realmente um modelo novo Realmente era algo significativo Pro mercado Diferentemente de hoje em dia Em que as pessoas Os mais jovens Compram uma CG E só ficam com uma CG Pelo resto da vida Praticamente E veja bem, tio Chico Eu acho isso muito interessante Porque falta Essa visão das montadoras Na minha concepção Essa visão das montadoras Pra esse mercado Desses novos consumidores Que estão entrando A minha geração não tem Essa consciência No quesito de Uma CG Não vale 20 mil reais Aqui na minha região Estão pedindo 20, 21 Não vale esse preço Então, se você acha Que a minha geração Tem capacidade De mudar o mercado Pra ele se tornar Um mercado Mais parecido com o indiano Ou mais parecido com o americano Com uma gama maior Sobre a minha crença Que as crianças que assistiam com os pais Serão jovens Eles terão me assistindo desde pequeno E você desde jovem E vão ter uma consciência Completamente diferente Que vão pensar assim Aquele cara Chico Sepulveda Que tá até hoje Já tá com 54 anos Ele tá 10 anos falando isso O canal dele já tem 16 anos Isso daqui é 10 anos Já tem 16 anos de canal Caminhando pra 20 E tá falando disso já há um tempão Consumo consciente Se impor Não vou aceitar esse preço Então, eu acredito totalmente Na sua geração Tanto que é o meu É a minha meta de trabalho Uma das minhas metas Né É de alcançar essa juventude Pra que essa juventude Faça a diferença Contra a minha geração A minha geração é perdida A minha geração não tem essa consciência A minha geração paga A minha geração aceita A minha geração prefere comprar a moto velha Achando que é Porque dura mais Mas tá lá se despedaçando O cara acha que tá mantendo Porque tá melhor A minha geração Diz que ABS É a mão, é o pé A minha geração diz que Controle de tração é bobagem Então a minha geração Me causa muita vergonha A minha geração Não liga pra segurança Não liga pra Pras evoluções Das motos Em relação a Conforto e segurança Diz que isso é bobagem Né E não exige isso do mercado Então a sua geração Já tem uma visão diferente Por mais que eu critique A geração Z Em relação a As dancinhas As bobagens A preguiça de buscar E correr atrás das informações Eu acredito muito Porque eu tô falando Na realidade Pra essa geração também Cada vez mais Os jovens Os jovens estão vindo pra cá Jovens adultos Vêm pra cá Então E eu tô conseguindo Alcançar uma parcela Que eu nem imaginava Pessoas de 18 anos Até 25 Porque o meu público Majoritariamente Tem 25 pra cima Então eu tô vendo Muitos jovens De 18 Até menos Chegando aqui no canal Iniciantes do motociclismo Então Esse público Daqui a 10 anos Ele vai estar com Uma visão bem diferente Porque eu coloquei Na cabeça deles Certas coisas Claro que cada um De vocês filtra Mas eu consegui Incutir na mente De vocês A imposição Se imponham no mercado Não aceitem Então Sua análise é boa Não vou dizer Que o mercado Antes era maravilhoso Não era Porque era mais fechado ainda Só tinha Honda Yamaha Suzuki Então era bem fechado Cara Era bem fechado E outras marcas Que vinham pra cá Eram importadoras Viam através de importadoras Harley Davidson Era por importadora Entendeu Então era Ducati Triumph Era por importadora Então era Era muito fechado Você tinha Nas binárias Uma Uma variedade De motos Trail Custom Naked Carenada Você tinha uma variedade Legal Legal Mas você não tinha Concorrência Que hoje nós temos E cada vez mais Essa concorrência Está sendo acirrada Eu estou percebendo Que na sua geração Vocês vão colher frutos Talvez agora Vocês estejam frustrados Eu sei que muitos jovens Estão frustrados Porque muitos eu leio aqui Dizendo assim Poxa logo na minha vez Que eu vou pagar 20 mil no ACG Logo na minha vez Então eu fico com o coração partido Quando eu leio isso Porque eu fico me lembrando Quando jovem Eu tinha o mesmo desejo Seu Vitor Eu queria comprar Uma CB400 E eu não tinha dinheiro Para isso Eu cheguei A me encontrar Com um cara Que tinha uma CB485 Em 1986 E eu não tinha dinheiro Para comprar Eu era muito ferrado Eu ganhava pouco E eu não consegui Naquele momento E hoje eu consegui Realizar vários sonhos Realizei vários sonhos Então Fiquei feliz De ouvir que você Tem seu desejo Tem seu objetivo Sabe o que está fazendo Tem consciência De que você gosta De moto velha Que você gosta De meter a mão na graxa De montar Desmontar Então segue teu objetivo Segue em frente Planeje Pegue parte do seu dinheiro Que você ganha Todo mês Da sua receita Aplique Tenha paciência Você vai alcançar Paciência Paciência é a chave Do negócio Não adianta você Colocar os pés O carro na frente Dos bois Eu vejo que você É um jovem Muito sensato Então paciência Você vai alcançar E você está bem sensato Na sua movimentação Na sua escolha E para os jovens Que estão assistindo Eu acredito muito Em vocês Eu acredito que vocês É que vão ajustar O problema Da nossa Do nosso mercado Por isso que eu estou aqui Falando para vocês também Acredito que daqui a 10 anos Vocês vão fazer a diferença Porque a minha geração Não vai fazer E não fez Tá A minha geração É a geração Que por mais que eu critique A geração Z Mas a minha geração É a geração ignorante É a geração Que não acredita no ABS Não acredita nos itens De seguranças na moto Acha que isso vai aumentar o custo Acha que isso vai ficar impeditivo Para comprar uma moto Ou seja É uma geração engessada Numa época Que não existia segurança na moto Em que você tinha Uma Harley Davidson De 500 quilos 400 e não sei quantos quilos Que era freio a tambor Que não freava Que o cara tentava frear Ele se esbagaçava todo Que as pessoas Iam arrastar para cima Porque não tinha freio Freio com eficiência E essas mesmas pessoas Têm a minha idade hoje Claro que não é a maioria Mas infelizmente A minha geração Perdeu Essa batalha Contra o mercado Então a geração de vocês Os jovens adultos Hoje É que vão fazer a diferença Então o meu trabalho É exatamente para essa turma aí Daqui a 10 anos Vocês vão fazer a diferença Música 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 Legenda Adriana Zanotto